Bife a cavalo, né? Só isso? Quer tomar alguma coisa? Marra com água, hein? Não, então tá. Ô, Chico Biru! Traz o bife a cavalo aí! Vem, vem, vem! Chegou, ó! Olha aqui, 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 aqui! Chegou lá, olha lá o seu bife lá! Aqui, dona! Bife a cavalo! Senhora? Eu pedi um bife a cavalo, o que é isso? Então, senhora, tá aqui, ó, o bife e o cavalo, dona! Tão de brincadeira, né? Não, não, senhora, não sei não. A senhora, mas vai demorar isso. O bife ali, ó! Nossa, vocês pareciam tão simpáticos e... Eu vou mostrar pra senhora, ó, eu vou mostrar, ó! Aqui, esse é o bife, né? E esse aqui é o cavalinho! Esse bife, esse cavalo, deixa pra você, eu não quero devolver meu dinheiro, por favor! E aí, eu botei pra pegar esse cavalo lá no meio do pasto lá, sabe, se você quer fazer assim, eu não vou devolver dinheiro, não, meu! Mas ela falou, só pode, porque eu quero um bife a cavalo, ela falou! Pode se excluir! Vem cá, deixa eu falar, pode ser o cavalo e o bife depois! Não, é muito opinião! Não, não, mas o que eu faço com esse cavalo aqui agora, Jô? Pra vocês não tem nada! Hoje a dica vai pra quem quer diversão, mas não abrir mão da economia! A Sky pré-pago, a TV da Sky, que você recarrega com muita programação, escolhendo o pacote Sky, que mais combina com você e a sua família! Pelo período do jeito que quiser, muito simples! Você compra o equipamento, instala e faz a recarga a partir de apenas R$ 14,90! Isso mesmo, apenas R$ 14,90! Você garante o mundo de programação pra sua família! Na sua TV, com som e imagem digital, pra família inteira! Sky pré-pago chegou pra mudar o seu jeito de se divertir! Liga agora mesmo, 087-878-1189!